Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Aê Passem por melhor É o Mota, é o Mota, Mota, Mota Mota sua presença aqui, certeza que me incomoda Vou dar um passo aqui pro lado pra você caber na roda Você é gordo, se ela já sabe não precisa o que dizer Sinceramente acho que tu vai se fuder Você é gordo, certeza que você gosta de comida Eu acho que é o maior amor da sua vida Só que agora você é cabaço Gosta tanto de comida Que fosse pizza debaixo do braço Eu sou rejuízo Sinceramente eu vou chegando agora Só honrando meu serviço Sinceramente sou arrombado Por isso que eu chego aqui no improvisado E você com certeza que eu não me esbarro Eu tô tentando imaginar você andando de carro Você andando na janela Minha rima é direta Você olha pro lado da teta Parece que tá dando certo Mota, 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 Mota Mota, 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 Mota Eu amo comida mesmo, mostro que eu tenho as manhas E vou matar você porque a premiação vai ser lasanha Mas não, a caralho se você some é pizza Seu tempero não é peperone, falta tumeiro na rima Agora eu chego bem, nessa disciplina eu mostro que eu mando bem Porque não é da teta, nem desse teta Porque não é teta na sua testa, porque cês só vem são preta Mas tudo bem, eu vou chegando ao seu atraio É roda, é matemática, se não passa de um pi raio E a gente mostra pra você, que você não sabe esse problema Você nunca vai resolver, mas tudo bem, eu faço o verso com decência Agora o gordinho rama do grande pederasta aqui com inteligência Oh my god! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho para as rimas do Christian Barulho para as rimas do Ota Ota, 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 recomeça Eu quero viver, quero viver Indespílio! Parulho para as rimas do Ota Para as rimas do Mangor pra as rimas do A Onde a seta ponta, pra fora daqui Então, não se acontece bem E agora eu chego, minha rima sempre, eu ando bem E agora, meu mano, é hoje que cê treme Eu tenho inteligência, cê não passa de um rimador Que que só faz meme, é TV fama Não, tudo bem, essa é a lei Eu ganho de você e depois falo, ok, ok E por isso, na vida, você nunca vai ganhar É bem assim, meu mano, então agora eu vou constar na rede TV fama Mas tudo bem, não se expande Que agora eu te mato e depois monto numa band Aê, porra! Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ele falou de você, falou de seta, voltando pra fora Aê, joga nej arrapó, peraí, 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 peraí Aê, 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 aê Mota, você é gordoa que você é uma bicha Pode falar, eu sou um pirraio pi Você lembra de pizza, por quê? É sempre o começo E eu vou chegando agora com certeza Na rima é sem tropeço Porque eu tô ligado, você é bicha e curte pênis Gordo pra caralho, eu imagino o sofrimento do seu tênis É tipo... É difícil de imaginar Sinceramente, eu acho que você não vai aguentar Você tá dentro do carro Por isso, não vai fluir A seta, aponta pra lá, então você vai sair daqui Porque você tá dentro do carro Você não entendeu Sinceramente, eu acho que aqui você se fudeu Se fudeu Ok, ok, então vamos lá para a votação Barulho para as rimas do Mota Barulho para as rimas do Christian 2 a 0, Mota, parabéns, Cris Mota, próxima fase Barulho para as rimas do que eu tô indo